Bem-vindo, peixes, obrigado por ouvir sua leitura de 26 de outubro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se no canal, para não perder nada. Seria um erro fugir com sua intuição hoje, queridos peixes, pois a lua de escorpião forma uma dura quadratura em T com Saturno e Urano. Esse clima cósmico sugere que seus palpites psíquicos podem não ser tão claros quanto você supõe, fazendo com que você ignore elementos importantes de sua situação. Use essa energia como uma oportunidade para recalibrar e encontrar seu centro, em vez de usar seu terceiro óleo para ver outras pessoas. Você se sentirá apoiado pelo universo quando Luna mandar um beijo para Netuno no final da tarde, criando uma vibração surreal perfeita para meditação ou oração. Seu humor é brincalhão e dramático hoje e você será atraído por todas as coisas bonitas. Isso pode levar a algumas despesas não planejadas e desnecessárias. Todas as suas atividades hoje terão um toque estético. Você também pode ir para algum tratamento de beleza. Você estará com o humor jovial o dia todo e isso também criará convívio em seu local de trabalho. Você está prestes a entrar em um período em sua vida em que será reservado e desconfiado de outras pessoas. Você se sentirá desgastado pelos problemas da vida cotidiana e sobrecarregado pelo pessimismo. Você se desligará do mundo para recuperar sua força interior. Você experimentará uma sensação de solidão e traição. Você será psicologicamente vulnerável e passará por muitos altos e baixos emocionais. Cuidado com os conselhos de uma mulher que tem ciúmes de você e tente se recompor. As influências de hoje são fortes para aprofundar sua compreensão ou seu senso de propósito, queridos peixes. A profundidade das situações, pessoas e tópicos são mais fascinantes para você do que o normal, e seus poderes de persuasão e liderança aumentam. Você está obtendo uma visão única sobre questões financeiras e de trabalho. Uma vantagem competitiva, impulso ou abertura pode figurar fortemente agora. Agrupar seus recursos ou combinar seus talentos com alguém fundindo-se de maneira benéfica pode estar em foco. Você pode agir como um porta-voz das sortes. No entanto, seu foco mais intenso hoje é em assuntos pessoais ou íntimos, e a tomada de decisões ou a solução de problemas está ocorrendo naturalmente. Você está mantendo suas despesas sob controle e pesando os prós e contras de cada situação para permanecer no controle de sua vida. Você adotou uma atitude modesta e concentrou sua atenção em sua carreira para progredir. Seus medos e inseguranças estão impedindo você de ceder aos seus impulsos e repetir os erros do passado. Seu autocontrole acabará sendo muito benéfico para você. Seus sacrifícios e esforços serão recompensados, tanto material quanto moralmente. Mantenha o foco em seus objetivos. Se você mostrar temperança e não tomar nada como garantido, tudo valerá a pena no final. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Como você pode garantir seu sustento, peixes? Fale sobre o que você quer ou precisa para se sentir financeiramente seguro quando Mercúrio em Libra faz trígono com Marte em Gêneos. Ao considerar algumas opções em potencial para aliviar dívidas, compartilhar ativos e ajustar suas finanças, talvez seja necessário coletar mais informações. Pesquisar suas opções o máximo possível permitirá que você se sinta mais confortável para tomar uma decisão quando for a hora certa. Por enquanto, converse com seus eleitores e também com um consultor financeiro para obter algumas segundas opiniões. Feliz lua nova, peixes! O espírito de aventura domina e o encoraja a acreditar nas habilidades que você tem dentro de você. Sua situação financeira é um pouco incerta agora. Você pode estar esperando por algumas grandes novidades e, no entanto, é melhor não colocar todas as suas maçãs em um carrinho, peixes. Seja vetureiro e expanda para fora, essa é a mensagem desta lua nova. O desejo de falar sua verdade sobre finanças será importante para você. Se você sentir necessidade de conversar sobre dinheiro, fale livremente hoje. Tente não segurar as coisas se o desejo de falar estiver lá. Quando você se abrir e dizer o que está em seu coração, ficará feliz por ter feito isso, peixes. Números da sorte Seus números da sorte para 26 de outubro são 10, 18, 44, 33, 22, 11. Amor diário Você poderia estar sorrindo timidamente com uma onda de libido correndo em suas veias hoje, peixes. Isso ocorre porque o Mercúrio Mental, nosso mensageiro cósmico, está avançando dentro de sua oitava casa solar de intimidade e sexualidade. Ele lançará um link para o poderoso Marte, o planeta do sexo e da paixão. Este seria um dia de 5 estrelas para praticar suas habilidades de mestre na sedução em seu primeiro e único, preparando um banquete extravagante ou experiência erótica para vocês dois em casa. Provoque e atormente os de antemão enquanto você finalmente os atrai para um reino de prazer total. Hoje é o momento perfeito para vocês dois fazerem algo fora do comum juntos. Talvez ir ao parque de diversões ou dar um passeio de barco seria uma atividade divertida. Isso traria de volta a diversão e a felicidade em seu relacionamento. Especialmente se você sentir que seu parceiro está se sentindo enferrujado ultimamente. Isso daria a vocês dois uma nova onda de vida e um dia de diversão e brincadeiras, animaria seus espíritos, fazendo com que vocês se apaixonassem ainda mais profundamente um pelo outro. Seu parceiro ficará entusiasmado com seus planos improvisados e você ficará emocionado ao perceber como vocês dois são completamente compatíveis. Sendo este o momento para o amor e o romance, desperte o romântico em você. Atividades divertidas sempre podem ser românticas. Não se surpreenda se seu parceiro lhe der um abraço em público ou segurar sua mão com força. Você provavelmente vai sentir boboletas na barriga, quando você vê-los olhando para você com um olhar perdido de amor em seus olhos. As chances disso acontecer são altamente prováveis hoje. No trabalho. Você pode ter uma vantagem em sua carreira hoje. Você pode até ter oportunidades de fazer uma transição de um empregador para outro, oferecendo perspectivas muito melhores. Mas tenha cuidado com ofertas fraudulentas, pois alguém tenta há muito tempo tirar vantagem devida de sua capacidade e autenticidade. Você se sente espiritualmente conectado ao seu trabalho. Este é um tema relevante para refletir hoje, pois a lua nova está em escorpião e na sua casa 9. Quais são as coisas que você pode fazer que lhe permitem ter uma experiência maior fazendo o que você faz? Maior no sentido de que o conecta a algo maior do que você, algo em que você acredita, algo em que você tem fé. Isso permite que você experimente muito mais satisfação e significado por meio de seu trabalho. Tantas pessoas estão insatisfeitas fazendo o que fazem, porque suas vidas espirituais e profissionais são mantidas separadas. A verdadeira espiritualidade é uma vida em que o sagrado é expresso em todos os aspectos de sua vida, incluindo o seu trabalho. Saúde. O momento é absolutamente certo para revisar a sua dieta completamente. Certifique-se de incluir muitas frutas, vegetais, leite e proteína magra em sua dieta, pois isso é necessário para a sua boa saúde. Você perceberá que sua saúde está sendo afetada pelo tipo errado de alimentos que você insiste em comer. No entanto, implementar essas mudanças na dieta será muito mais difícil do que planejá-las. Tente obter ajuda de um parceiro de dieta para melhorar suas chances de sucesso. Este é o momento de encontrar as melhores e mais envolventes maneiras de você se expressar para os outros. Peixes. Embora você possa sentir vontade de segurar a língua, compartilhar suas emoções criará melhores conexões entre você e as pessoas ao seu redor. O exercício físico ajuda a liberar a negatividade e a tensão hoje. A calcita clara limpará sua energia e amplificará quaisquer bons sentimentos que você tenha hoje. Coloque um pedaço de calcita clara em seu altar, feche os olhos e imagine a energia curativa lavando o seu corpo. As sementes de girassol são fáceis de transportar e contêm proteínas que lhe darão energia hoje. Peixes. Mantenha um pacote de sementes de girassol para um lanche saboroso quando precisar de um impulso energizante. Família e amigos. Aquele por quem você estava esperando está por perto. Você tem sonhado com muitas fantasias que você pode transformar em realidade hoje. Você estará intensamente envolvido neste caso e durará mais do que o habitual. Você pode ter que perder outras oportunidades na vida para melhores perspectivas para permanecer nesse relacionamento. Ocupado, ocupado, ocupado. As estrelas acima vão mantê-lo ocupado hoje peixes. Então não se surpreenda se o amor e a gratificação instantânea tiverem que ser desviados bastante para baixo na sua lista de prioridades. O sol deixa a emotiva Libra hoje e salta para Escorpião e sua ilimitada nona casa de culturas e viagens estrangeiras, desviando sua atenção do quarto e mais longe para terras invisíveis pelas próximas quatro semanas. Com tanta coisa acontecendo, pode ser impossível encontrar um momento para um pouco de tempo privado a portas fechadas, mas é provável que você esteja tão distraído que nunca perceberá. Se você está realmente tentando caçar um novo amigo de quarto, pegue seu telefone e comece a deslizar. Esses trânsitos favorecem a tecnologia para que um aplicativo possa ser o caminho certo a seguir. Mercúrio estará se juntando ao sol aqui em breve, então o prazer está a caminho. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!